Vem, esse vento atrás, eu sinto mais, e em lugares de nações, Pra te ver, está pra trás, nem sei que estou capaz, de ir além de trás, O pítio para a flor, que um dia se chama de amor, o dia que o tempo parou, Parou, está pra um sentido salvo, de mil palavras vou encontrar, Por que esse estou de atrás do que o lugar, E assim, e assim vai ser, onde vamos, tudo vai ser, Tão certo, como o caldo amanhecer, Vem, o vento atrás, eu sinto mais, Vem, o vento atrás, eu sinto mais, Vem, o vento atrás, eu sinto mais, Vem, o vento atrás, eu sinto mais,